Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor, se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho, tamo junto, hein? Quero começar com o Emiliano Rigoni, que rescindiu o contrato com o Austin dos Estados Unidos e agora está livre no mercado. E a maior pergunta do São Paulinho sobre essa pauta é, tem chance de voltar? É um jogador que o São Paulo vai tentar de novo essa história, vai fazer um investimento pelo Emiliano Rigoni? Quero esclarecer duas situações primeiro, Fê. Ele, no Austin, era um player, tem uma expressão que é non-designated player, alguma coisa assim, que é um jogador que, enfim, saindo agora do Austin, os clubes da MLS tem 48 horas para fazer uma oferta, cobrir a oferta do Austin para contratá-lo. Ou seja, ele aí saiu, tem cerca de 24 horas do Austin, pode ser que daqui a 24 horas ele já esteja com o novo clube, embora não seja um cara que está tão valorizado lá. O que pegou para o Rigoni é muito mais assim, desempenho, não conseguiu jogar bem no Austin, de fato, e aí, para mim, talvez seja o principal termômetro que a gente tem que usar para ver que não é um jogador que vale fazer um alto investimento. Sobre salário, para a gente trazer também números para vocês, porque eu acho que é muito interessante, porque pensar em uma volta, a gente tem que pensar quanto. E aí, óbvio que ele não viria para ganhar isso no São Paulo, caso o clube tentasse, mas fica a informação, no Austin, ele ganhava 2 milhões de dólares por ano, que dá 10,2 milhões de reais, cerca de 850 mil por mês. Quase 1 milhão por mês para Emiliano Rigoni, que, com todo respeito a ele, não é um jogador também excepcional. Minha opinião sobre isso, claro que dá informação também, mas minha opinião é sobre esse tema. Para mim, é um jogador que deu o que tinha que dar no São Paulo, acho que o São Paulo deu até uma certa sorte pelo desempenho dele em conseguir uma venda, que batia o valor que ele foi contratado, show de bola, fim de história. Eu, e aí não sei o que você acha, Fê, eu não traía de novo. Eu acho que é um jogador que não tem nada a ver com esse perfil atual do São Paulo, e acho que é um cara que tem muito esses momentos. Talvez o Austin foi um dos únicos clubes dele que ele não enganou três primeiros meses e depois caiu de rendimento, porque, desde sempre, ele foi tenebroso. Mas, assim, ele no Zenit foi muito assim, ele faz uma Europa League muito boa, começa voando, dois meses voando, depois caiu de rendimento, e a passagem dele pelo São Paulo, Fê, é objeto de estudo para mim, porque é surreal como o Rigoni caiu de rendimento do nada, né? Ele fez um jogo contra o Fortaleza, se não me engano, contra o Vasco também, jogos sensacionais, e aí, de repente, cai muito o desempenho dele. Claro que você tem boas lembranças e fica naquela expectativa de, e se o cara voltar a ser aquilo? Mas eu acho muito complicado. Vou trazer depois uma outra informação que envolve isso, mas quero ouvir primeiro a sua opinião, e ouvir, ouvir, barraler, o chat também, que está participando com a gente, né? O Beto Canaver também, boa sorte para ele achar outro clube na MLS, o pessoal falando, mas eu não traria, quero ouvir você, Fê. Não traria também, não traria, concordo aqui com o que o Souza ali fala, que não precisa do Rigoni, acho que o elenco de São Paulo é recheado de peças para a função que o Rigoni hoje atua, já tem jogadores, e como você falou, cara, essa situação do Rigoni é algo que precisa de estudo. O que o Rigoni fez com o Hernan Crespo no começo, eu nunca vou me esquecer da estreia do Rigoni, que ele entra e nos primeiros 10 minutos ele bate um escanteio com a perna direita e um escanteio com a perna esquerda. Aquilo ficou marcado na minha memória de uma forma muito grande. Claro, os dois, três primeiros meses do Rigoni, aí sim, foi gênio, gigantesco. O que ele fez em Avejaneda com o Marquinhos foi histórico, na minha opinião, a gente guarda com carinho essas situações. Só que a gente não pode analisar dois meses, falar, ah, traz o Rigoni porque ele foi bem em dois meses. Não, porque o resto do Rigoni foi comum, foi comum, foi um jogador nota 5,5, foi um jogador nota 5 no contexto geral. A gente, assim, como você falou... É, no fim da passagem dele, eu acho que 5,5 é muito positivo, no fim da passagem dele, 5,5 talvez seja boa vontade, né? E aí até o chat vai dentro disso, e aí quero ouvir a sua opinião. O Eric Rodrigues, por produtividade, e olha lá, eu acho que ele não toparia, porque ele tem mercado ainda, esses caras gostam de rodar enganando, você caiu já de volta com a gente, mas esses caras gostam de rodar enganando vários clubes aí. Por, assim, cara, produtividade, de repente, não sei se é uma má ideia, mas eu acho que São Paulo tem que ficar cada vez mais liberto dessas ideias aí, que caras que não construíram nada pelo clube, caras que, assim, não foram grandes gênios, grandes craques, tem essa obrigação de sempre voltar e sempre olhar para o passado. O Fê está voltando aí com a gente para dar a opinião dele acerca desse tema, mas para mim vai muito nessa linha de, pô, não dá para ficar toda hora também pensando em caras que lá atrás foram bem, tiveram um bom começo, e aí depois, agora que o cara está livre no mercado, voltar. Porque tem até um tweet do Marcelo Bacet, que eu concordo muito com ele, né? Se o cara não conseguiu jogar no Austin e está sendo cogitado no São Paulo, alguma coisa está equivocada na análise aí, né? O cara não conseguiu jogar no Austin, com todo respeito, mas é um time fraquíssimo, né? Melester, é uma liga fraquíssima, né? O cara não conseguiu ser um grande nível. Claro que ele pode não ter entrado tão focado em jogar bola, mas, pô, é sacanagem cogitar um cara que tem um último histórico desse, Fê. Exatamente, exatamente. E acho que isso é o principal. O cara não conseguiu jogar na Major League Soccer. Vejo muita gente comparando com a situação do Pato, que era, ah, traz o Pato e ele é melhor do que as opções que o São Paulo tem. Só que se a gente lembrar, o Pato, eu não traria o Pato, tá? Acho que é importante a gente destacar isso. Acho que foi um erro da diretoria trazer o Pato. Só que o Pato era titular do Orlando City. O Rigoni não joga no Austin, não jogava no Austin. Se não serve para o Austin, vai servir para o São Paulo para quê? Não vai servir para o São Paulo, não tem porquê. Acho que essa é o principal, acho que essa é a principal base do argumento de não trazer o Rigoni, ô Gabi. E aí, só para completar a informação também, Fê, para o nosso corte aí também, mas para a gente completar a informação, de fato, é um cara que está ali no mercado e pelo que ele conversou com pessoas próximas, tentando deixar aquele recado, se o São Paulo quiser, ele quer, sabe? Quando o cara está dando aquele recado que, pô, deixou essa possibilidade no ar, pô, quem sabe, não querem, ali, deu uma conversada, até porque ele tem amigos, né, no elenco. Claro que ele não é um cara que jogou no passado tão recente assim, acho que fazem dois anos da passagem dele pelo São Paulo, mas ele tem alguns amigos no elenco. E aí ele já deixa aquele recado de, pô, me querem, eu quero. Mas é um jogador que hoje o São Paulo não cogita, não está na pauta, e é um jogador que o São Paulo não vai tratar nesse momento como pauta, como assunto, a possibilidade da volta dele, mas é um jogador aí que está livre no mercado. Então, fica essa informação expectativa, porque, pô, eu vejo muita gente com essa dúvida. É um cara livre no mercado, jogou bem, pode voltar? Pela parte do São Paulo, nenhum interesse. Pela parte dele, sim, é um cara que se o São Paulo fizer contato, ele gostaria de voltar, mas hoje não tem absolutamente nada entre as partes, e eu acho que é um jogador também que eu não traria de forma alguma. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então, se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.